É o RS Avisa aí que eu acertei, papai Repertório novo Tá em dúvida Não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começando agora com as perguntas E quem te leva ao céu? Sempre tirado o colchão Quem é que tira o seu mel? Te deixa a bolinha no chão Não tenha dúvida Quem? Ah, te traz o céu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa a bolinha no chão Acabou sua dúvida Essa é pra jogar a tampa do litro fora, meu filho Vamos lá Vamos lá Suponha que eu sou A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começando agora com as perguntas E quem te leva ao céu? E quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa a bolinha no chão Ah, acabou sua dúvida Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa a bolinha no chão Oh, acabou sua dúvida Ah, quem é que tira o seu mel? E o que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo Que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar Que a gente vai terminar É o R.I.E.C. Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Que tá perdendo tempo Diz que no momento Diz que no momento Diz que no momento Não consigo acreditar Que a gente vai terminar Dóguilícia, meu amor O melhor do carro Tem que respeitar o Dóguilícia, papai Farmácia Escada Farma A melhor que tá tendo Com o Diego E plug dos brinquedos É sucesso Queria viver com você Um conto de faz Uma linda história Com um final feliz Um filme com cenas de ação Paixão e romance Que toque em meu coração Mesmo sabendo que é ficção A realidade dói Sem você eu fico perdido Homem-aranha Tem a Mary Jane Super-homem Azul em los negros Até o ogro tem o seu amor A bela adormecida Com o beijo do príncipe Acordou Como eu queria ter você aqui Seria um homem mais feliz do mundo Feito uma criança Ao ver papai noel Como eu queria ter você aqui Nem que fosse só por um segundo Subir em suas tranças E tocar no céu Minha Rapunzel Minha galerinha do blog Dos bregueiros Tamo junto A realidade dói Sem você eu fico perdido Homem-aranha Tem a Mary Jane Super-homem Azul em los negros Até o ogro tem o seu amor A bela adormecida Com o beijo do príncipe Acordou Como eu queria ter você aqui Seria um homem mais feliz do mundo Tô bem que uma criança Ao ver papai noel Como eu queria ter você aqui Nem que fosse só por um segundo Subir em suas tranças E tocar no céu Minha Rapunzel Oh, trem bom! Alô? Oi, você tá onde? Você não acha Que tá tão tarde Pra fazer Essa ligação covarde Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar É amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas peraí Tá ligando pra mim Porque Entendi que é fazer o amor Tá despedida Tá despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando tirei você da minha vida A tua sorte É que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem seu amor Tô gostando pra não me contar Tudo que você tá me falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho Que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá Ai, 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 ai Ah, 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 ah Mas peraí Tá ligando pra mim Por quê? Nem entendi que é fazer o amor Tá despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando tirei você da minha vida A tua sorte É que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem seu amor Tô gostando pra não me contar Tudo que você tá me falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade E acho Acho Que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá Chama na bota Minha amiga Vânia Comida caseira de escada Com o Diego E blog dos bregueros É sucesso Olha o balanço Olha o balanço Tô afina a disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim E fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz Em todo canto Vem cá E pra gente se amar No balanço No balanço da rede Só tomando o vento Pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja Com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando o vento Pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja Com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Vai! Alô Ângela, C e L e bebidas, a melhor que tá tendo na sua tarde, respeita Olha, tô off na disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se você decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá e pra gente se amar No balanço da rede, só fumando o vento Pé na parede, só pra dar o movimento Com o amigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só fumando o vento Pé na parede, só pra dar o movimento Com o amigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Minha galerinha de São José da Coroa Grande Pra quem tá apaixonado viu Manda um áudio pra ela aí, manda Amar é admirar com coração Essa é a visão de alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tampouco o tesão que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tampouco consigo disfarçar O amor que eu sinto por você Você me chama, tô pronto, vem me usar Você me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querer Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo Você é meu papo perfeito Você é meu papo perfeito Nenhuma grama de medo de errar Tampouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronto, vem me usar Você me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querer Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo Você é meu papo perfeito Você é meu papo perfeito Eu parceiro Nenê Rodas, vitória de Santo Andão Simplesmente o melhor Com o Diego E blog dos brinquedos É sucesso Essa agora é pra tomar uma, viu Bota aquela dose caprichada E manda um áudio aí E aí, trem bom E aí, trem bom E a galera da Vitória Esporte Pet Aqui você recebe na hora, viu Estourou Alô, mano Uma noite de estrelas Saímos pra passear De mãos dadas, namorados Uma vontade e um desejo Surtos pelo ar Era tudo tão bonito Um amor só de nós dois Construímos nosso ninho Sem saber que a tempestade Chegava depois E aí, eu vou lembrar O nosso amor para sempre E vou lembrar No meu sonho mais bonito Te encontrar E você no meu pensamento Vai ficar Pro meu sonho de amor Não acabar Foi no sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor E noites de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou E cada cor do sol A saudade incendeia Te amo Te amo Não esqueça O sonho de verão Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Eu sem você Vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você A restobar E laude Uma boa de escada Tem que respeitar Minha terinha Pra você Só mais um rolê Só mais uma ressaca Pra ela Outra mágo Outro gatilho Outro trauma Enquanto finaliza A saideira Destrói os sonhos De uma vida inteira Você curtindo o auge Dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando Acordada Fazendo planos Você não vai ganhar Nada com isso Não tem ninguém Achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar Eu teria vergonha Por mim ela teria Te deixado Fazer o que Se ela te ama Então aproveita Que ela nem sonha Quem você é É hora de parar Com a presa e pada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa Vive uma busca incessante Pra achar alguém interessante Pra achar alguém interessante Se enxergar que ela é brilhante Que ela é rara Cadê sua responsabilidade? Cadê sua responsabilidade? Eu ia te deixe de ser Por mim ela tem mais Eu tenho um lugar para o que Então aproveita que ela nem sonha Quem você é É hora de parar Uma preservada, respeita sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa, vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Se enxergar que ela é brilhante Que ela é rara Meu parceiro Nenê Rodas, Vitória de Santo Antão, tamo junto Do Diego e Ploquitos Brinquedos, é sucesso! E a galera da Vitória Esporte Bete, aqui você recebe na hora, viu? Quero que prometa e se comprometa A ir procurar outro amor em outro planeta Pra que não te beija, sentada na mesa Rindo à toa enquanto outra boca te beija Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Que nós já sabemos que tanto sofrimento É pergada em tempo Vou transformar a decepção Em novo começo Se o passado é um erro, presente é só aceito Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guarda o seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita, depois a gente aceita Que amores vêm, amores vão Cê vai pro céu, volta pro chão E quando tá pra se afogar no mar da vida Vem alguém Vem alguém Vem alguém Vem alguém E se torna ilha Vou engolir meu coração pra me amar por dentro Que nós já sabemos que tanto sofrimento é percar de tempo Vou transformar a decepção em novo começo Passa até um erro, presente é só acerto, amor eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Quanto seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita, depois a gente aceita Que amores vêm, amores vão Cê vai pro céu, volta pro chão E quando dá pra se afogar no mar da vida Vem alguém Vem alguém E se torna ilha Rodolfo Gravações, Dan Rezenha, Júlio CD de Amaragi, Luan Gravações Bora, Odinho CD! Minha turma boa de escada, Pernambuco É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Cê fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Cê fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Cê fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Cê fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Cê gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Meu parceiro Neném Rodas Vitória de Santantão Tamo junto, hein E a galerinha da Build Center Alô Tito, irmão Do Diego E blog dos Brinquedos É sucesso E a galerinha da Build-A-Z 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.